Gente, vocês lembram que eu falei que comprei um apartamento, né, o Izinho? A gente, na verdade, tinha comprado dois apartamentos, tipo, num andar. O único andar, né, cada andar tem dois apartamentos, a gente comprou os dois, pra gente unir e fazer um só. Só que eu e o Gabriel desistiam, a gente é muito assim, né, a gente desistiu, porque futuramente a gente pensa em morar em uma casa, então a gente não vai mais unir os dois apartamentos que a gente comprou. E vai ficar só com um. Aí agora a gente vai começar a dar início as reformas do apartamento, aí eu vou filmando aqui tudo pra vocês. Pense em uma pessoa que tem preguiça de fazer obra, sou eu. Então, por isso que demorou muito pra gente unir os dois. A gente ia unir os dois apartamentos, você tá me engano, não. Só que a gente demorou tanto, faz, 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 que a gente desistiu e não foi, mas ainda bem, porque agora a gente já tem outros planos, né, pra lá pra frente comprar uma casa, uma casa bem, bem maior. Só que como a gente comprou apartamento, a gente quer, a gente ama essa vista, gente. O andar é alto, a vista é mais privilegiada, a gente quer ainda aproveitar uns anos aqui, né? Então, isso, tô ansiosa pra fazer a casa chique dos meus sonhos. A casa não, né? O apartamento, por enquanto, dos meus sonhos. Tudo do meu jeitinho, cada detalhe do meu jeitinho. E digo mais, não fiz o bolo de milho, que tá cheio de receita aqui, vou escolher uma. E não fiz o cuscuz, chegando lá eu vou fazer, tá? Fazer um cuscuzinho, pra hoje de noite todo mundo comer e comemorar um pouquinho, assim, né? Tá todo mundo junto, blá, blá, blá. Indo-se embora, comer o milhinho. Olha quem apareceu aqui, olha. O bonzinho, né? Ai, tava com dor, rir? Com rir, com a boca cheia de dentro de aparelho. Ele agora tá... É, malhando, né, amor? Se alinhando, se alinhando. Não, até conversando, né? É. Se alinhando. Sobe, vim da praia, tô mandando água de coco, né, Guinha? É, vim da praia agora, rotina saudável. É, dando exemplo pra gente, que o Gabriel tá merecendo isso. Mas eu vou começar, mas que a rotina saudável, você deixa. Eu já comecei, minha filha. Mas eu também já comecei. Cheguei por aqui, gente, vou mostrar o que tem aqui de comidinha, viu? Pra gente comer todo mundo, e vou fazer o cuscuz ainda hoje. Minha gente, vocês já conhecem Dudinha, minha gente. Olha a Dudinha, minha gente. Como é que tá bonita de roupa, gente, miminha. Minha dúvida. Olha, gente, canjica. Tô aqui fazendo, é, hein? Desde cedo, minha filha, nesse negócio. Tô fazendo, gente, a canjiquinha, ó. Viu com todo amor e carinho. E a minha é lisinha, pode ver, ó. Eu sei fazer, deixo nem uma bolinha. E quem tá aqui? Eu tô achando que não é ela não, né? Olha, tomando um banho de bacia, minha. Uxa, eita, eita. Banhinho de bacia. Eita. Cadê? Fala água. Água. Fala, Duda. Liga, liga aí, Té, pode sair água. Olha, aguinha. Ó, gente. Ó, o ciapinho, ó, o ciapinho crescendo. Ó, os cachinhos, né? Liga. Desligar. Pode dar uma gelada. Pode não. Ui. No mercado, comprar os ingredientes pra fazer o cuscuz e o bolo. Outra coisa, né, gente? O cuscuz. O cuscuz. Cui. Aí, adiciona. Aqui um fermentinho pra dona Lena, que ela vai precisar. Deixa eu ver agora o outro ingrediente. Tô atrás de comprar um milho. Um milhinho. Pra botar no... Gente, é pra botar milho e ervilha, tá? Só que Gabriel só gosta de milho. Então, um milhinho. Ervilha, não. Só um ganha de um lá. Vamos atrás do restante. Massa, gente. Coloca uma charla. Ou carne de sol. Achei aqui carne de sol. Então, será? Carne de sol. Olha as linhas. Olha aí. Eu escolhi no chumate. Tô dizendo no chumate. A carne pegou coisa e tomou tomate, viu? Mas nada que eu dei uma lavadinha, não é melhor. Se eu escolher, viu? Olha lá. Sabe escolher um tomatinho? Eu sei de surpreendada. Mas não, ó. É. Dá aqui de esconder. Dá cabeça de baixo hoje, né? Janzão. Mas daqui a pouco eles se arrumam. Eu vou botar um prato de comida na frente deles. Coloquei aqui os tomates. Botei azeite. Então, meu neném. Eu peguei no chumate, minha gente. Pra comer com macarrãozinho depois. Mas aí, futuramente. Aí, as coisinhas. E agora, vamos para a cebola. Aí, cebola eu tô achando bem bonitinha. Então, é grande. Duas cebolas. Essa tá ótima. Dá que sobra. E aí, gente. O coetro. Olha aqui o coetro. Tá bonito, viu? Deixa eu mostrar pra vocês. Tá lindo, lindo, lindo. Peguei. Agora, vou pegar um negocinho pra lavar a verdura. Prinhas na mão. Indo-se embora preparar. Tomando um suquinho de uva. Vai dar força, né, babau? Nossa. Oi. Você entendeu? Passou conhecida. Considerada, mãe. Vamos deixar de piada. E bora fazer o que, né? O que a gente tá pra fazer hoje. Bora organizar o que tem pra fazer. Então, chega. Minhas coisinhas tudo paradinha aqui, ó, gente. Panelinha de fazer o cuscuz. Aí, vou ver uma... Esse aqui, acho que eu vou botar aqui. Pra cozinhar... A carne seca. A carne seca, não. Como é o nome disso, Gil Matheus? Como? A carne que a gente comprou. Carne de sol. A carne de sol. Vai ser aqui, ó. Agora, uma vasilha pra botar de molho as coisas. Será que tem? Uma vasilha grande. Essa aqui é a única. Acho que é maiorzinha. É, gente. Vamos ver o que tem. E usar o que tem. Eu vou usar esse aqui da geladeira. Pronto. O que eu comprei a geladeira pra deixar bem limpinha. Eu vou lavar isso. E depois vou... Me lavar a verdura tudo aqui, ó. Igual de deixar de molho. Mexi de água. Primeiro que eu faço, né? É meu jeito de ser de lavar as coisas. Do jeito que veio aqui do mercado, eu abro. Solto aqui. Aí, ó. Eu meto isso aqui, ó. Primeiramente, viu? Pra ele esfregar com a mão, sabe? Aí eu venho aqui. Porque ela não vem assim também, com esse negocinho aqui, ó. Aí eu venho. Esfregando uma por uma pra tirar tudo. Bem direitinho a sujeira. Né? Aí vou. Eu vou achar só a Ana Maria Braga, filho. Hã? Eu vou achar só a Ana Maria Braga, filho. É, tem que ser tudo bem limpinho. Aí eu vou passando a mão assim. Depois eu... Gente, é bom usar aquele negocinho que lava a verdura, sabe? Eu não tenho não. Vou botar um pouquinho de negócio ali, tá? É bem pouquinho. Vou botar pra matar as coisas. Deus me livre, hein? Tem que tá bem limpo isso aqui. Olha isso aqui. Aí esfreguei tudo bem direitinho com a mão. Aí eu jogo essa água aqui. Jogo essa água. Adiciono um pouquinho de água sanitária. Depois é só... É... Esfregar bem, sabe? Enxaguar bem, gente. Pra sair da água sanitária. Porque é bom lavar bem, sabe? Verdura. Tem gente de falar que é frescura, mas não é, não. Deixar bem lavadinho. Vou botar o coentro aqui também. Pra deixar limpinho. Aí depois eu enxago bem direitinho na água corrente. Aí sai toda a água sanitária. Agora que eu não gosto muito... Deixa eu enxergar só aqui. Que é de cortar... Carne. Não gosto muito, não. Isso aqui é cozinhar, viu? Escaldar. Escaldar bem. Eu cheiro, não vai ver. Não cheira, minha gente. Tira isso aqui, ó. Tem que tirar as gorduras da carne de sol, João Mateus. Vou deixar algumas, pode. Hã? Não, tira as gorduras. Tem que tirar tudo, tudo, tudo. Ah, é? Deu a poxa. Vou conseguir trazer isso aqui, tudo. Ah, mas é evidente. Ah, mas é evidente. Tira só... Alguma gordura também, minha filha. Eu já não gosto de fazer com a radice. Haja gordura aí. Se eu não tirasse. Sigo aqui. Tirando. Presta não, mas isso aqui não. Tem gente que gosta, né? Pra gordura aí, da chá. Num óleo bem quentinho. Mas eu não sou esse tipo de gente. Não gosto. Mãinha gosta. A Gabriela gosta. Eu não gosto. Agora vou cortar. Cortei um pedaço grande, porque eu vou desfiar. Então, vou botar um pedaço grande pra cozinhar. Quando estiver bem molinha, eu desfio e refogo na manteiga e na cebola. Agora eu vou botar água pra escaldar. Eu vou até aqui fazendo com as coisas. Metei esse sal nesse com as coisas não. Não, foi maté. Não, prova não. Não. Prova assim não, pra não. Prova não. Tá, isso aqui. Cozinhar, tirar o grosso. E sal. Bem cortadinho, gente. O tomate aqui falando com a Marielle e com o André. Cortando agora a cebola. Tem que ser bem pequenininho, viu? Cuidado. Cuidado. Qual é a carne que o Mar tá fazendo, minha gente? Tu vai me dar, manhinha? Vou não. Oxe, mãe. Por que, mãe? Eu não sei nem peça boa, não. E quem é peça boa? É tu, aí? André, tira isso. O que ele tá fazendo, Mar? Coisa pessoal. Tem que deixar em off, né, Mar? Tu és intimida. É coisa tua, hein? É, Mirella. Mande aí pelo avião. Uma marmitinha de carne com cuscui. Vai mandar amanhã. Vou não, porque você é muito tabacão. Você gosta de estar fazendo raiva. Calma, Mar. Vai de enquanto pra cá, mãe. Ei, mãe. É isso, menina. Mãe. Mãe. Eu vou fazer minha pai. Mãe. E aí? Dei uma sumidinha que eu tô adiantando aqui, gente, ó. Eu tô desfiando a... Acho que eu desfiei muito, viu? Mas vou desfiar o outro menos. Como é o nome disso aqui? Esqueço. Ah, esqueci. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ainda vou botar o milhinho aqui, gente. Lindo, viu? Hora de refogar a carne de sol. Aí, ó. Eu vou botar manteiga. Era pra ser na manteiga de garrafa, minha gente. Mas não tinha. Uma carne de sol. Ui! Na manteiga de garrafa. Mas não faz mal. Joguei a cebola aqui nessa manteiguinha. Quase que eu queimo a manteiga. E agora eu vou colocar, gente, isso aqui, ó. Daqui a pouco eu filmo, viu? Que não tem como fazer com a arre do irmão, não. Ó, coloquei o alho já. Aí venho colocando a carne de sol na manteiga, né? Num alho e na cebola. Fica top, viu? O cheiro, vocês não tem noção. Aí joga um coentrozinho. Aí tô misturando. Tá bom isso, viu? Eu separo um pouquinho do vinagrete que eu fiz. E coloco aqui pra dar uma refogadinha junto com a carne. Depois que a carne der uma frutadinha, sabe? Dá toda a diferença, gente. Tô dando um susto aqui no vinagrete junto com a carninha, tá vendo? Aí coloca tudo aqui pra dar um sustinho. E fica uma delícia o sabor. Olha o que a Carla fez com a menina. Primeira vez de seu tutinha, binguilingue. Olha a gente lá de matutinha, Carolina. Carolina, 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 Carolina. Então, gente, bate palminha, bate palminha. Olha, tias. Como eu sou tão linda, moinho. É. Resultado do cuscuz. Ô, Matheus, deixa contigo. Perfeito. Isso é que faltou um queijinho coalho mesmo. Eu tô evitando. Tô evitando o queijo coalho um pouquinho. Agora, se eu tivesse meus cuscuzes manchando, não tava assim. Tá delícia. Bora descer pra comer. Gente, olha isso. Vamos aguzar. Eu amo. Caramba, esse cuscuz tá cheirando ali. É, meu filho. Eu tiro onda, Paulinho. Será que é um cuscuz? É de chefe. Olha meu ponto fraco, minha gente. Cachorro-quente. Não quer ser um sério. Se bota aqui, vai lá pra fora. Achei, é. 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 Vamos aguentar essa menina. É tua pirra aí. Não, vai sim. Bora. Olha aí, vai. Vai pegar pra você e dar todo mundo aí, pô. Show. Menina, meu amor. Os cachorro-quente, minha filha. Depois eu costuro. E aí, vai pegar pra você e dar todo mundo aí, pô. E aí, vai pegar pra você e dar todo mundo aí, pô.